Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, o município de Pedreiras antecipou o prazo de aplicação da segunda dose da vacina Pfizer, que antes era de 12 semanas e agora serão apenas 8, contabilizando o intervalo de dois meses. A segunda dose é de reforço para a imunidade da vacina. Então a primeira dose ela dá certa imunidade, ela dá certo preparo para vencer o vírus, só que só a segunda dose que garante realmente a imunidade. Já é a segunda dose, na primeira vez eu fiquei com medo, sabe? Mas isso aí é só ilusão da gente, a gente tem que ver que é uma coisa boa, é uma nova era, uma nova vida para a gente e venha vacinar, minha gente, não tenha medo, viu? Venha vacinar. É muito bom, tem uma vida feliz e a gente possa estar junto com as pessoas, que isso é muito bom, muito importante. Desde o início da vacinação, há oito meses atrás, o município já aplicou 38.294 doses da vacina, o que totaliza um percentual de 78,88% de doses recebidas que foram aplicadas. Recebemos a nota técnica do Ministério da Saúde, autorizando a antecipação da segunda dose, que antes era de 12 semanas e agora passou a ser a partir de oito semanas. E aí a gente tem hoje uma grande quantidade de doses para ser aplicada no público que já está apto para receber a segunda dose. Música Música